O Drew é um crocodilo macho, incrivelmente dominante, grande e durão. E também é uma coisa meio incomum. Ele é extremamente inteligente. A armadilha foi projetada para o crocodilo poder ver o rio. Tem barricadas nas laterais e na traseira e o crocodilo vai passar o tempo todo tentando voltar para o rio. E este é o ponto. O Drew, porém, virou na direção contrária e o Toby vai ter um desafio sob medida para ele. Isso vai ser meio complicado agora. Essa rede é bem apertada e eu tenho que dar um jeito de tirar a rede da cabeça do crocodilo para poder laçar o maxilar superior. Robert, você pode ir para frente com os caras para ajudar com as cordas? Tá. A primeira tarefa é colocar as cordas nele para deixar ele preso. A gente vai se aproximar pela parte de trás da armadilha, tentar laçar o maxilar superior, provavelmente por trás, com a haste dentro da rede. Aí vamos colocar as três cordas e depois eu vou tentar dar um jeito de tirar a rede dele. Isso. O Drew já foi pego várias vezes, então ele sabe como esse processo funciona. Eu quero todo mundo nas cordas, porque o que eu vou fazer é tentar tirar a rede. Vamos tentar tirar a rede da cabeça. Para ele teoricamente enxergar a água, achar que está livre e sair da armadilha. Deixa ele se caixar. Ótimo. Agora sim. Tá, tudo bem. Se ele quiser ir para frente sozinho. A gente gira ele para esse lado. Entendi. Harrison? Tá andando. Ótimo. Ótimo, gente. A corda fica comigo. E puxem ele para o morro agora. Assim que o Drew saiu da armadilha, ele olhou para a gente e pensou, beleza pessoal, manda ver. Eu sou o maior crocodilo da área. Tá, vai. Um pouco mais, um pouco mais. Eu acho que ele está bem cansado. Um pouco mais. Vira, cara. Isso aí. Tudo bem. Ele fez o giro da morte em uma subida. Significa que teve ajuda para conseguir completar o giro. Foi mal, cara. Mas o crocodilo de água salgada se cansa rápido. Tudo bem, querido. Recupera a energia e explode de novo. Não dá para baixar a guarda. Alguém me ajuda. Porque ele é um animal incrível ainda. E muito poderoso. Tímido pulo pronto depois do giro. Tímido pulo, espera. Espera depois do giro. Depois desse giro. Quando ele estiver direito. Vai. Aí. Fica de venda. Aqui. Alguém levanta a perna dele. Cuidado com a rampa. Eu preciso mover um pouco a cauda dele. Tá bom. Ele está indo para a direita. Levante a cabeça dele. Todo mundo que pulou no crocodilo está sentindo cada músculo do corpo dele. É muita força. Vamos lá, gente. As patas têm que ficar levantadas. Ele não para. Não para. Aumentando. Quando alguém grita aumentando, quer dizer que o crocodilo está recuperando sua energia e está pronto para explodir. Aumentando. Eles dão uns sinais, começam a tensionar o corpo e se debatem com força. Vamos lá, gente. Vai, segurei. Ajuda ele. Acorda. Pega, segura. Pega. Que forte. A gente trabalha o mais duro possível para garantir que ele não vai para lugar nenhum. Está todo mundo segurando o bicho. A gente precisa que ele fique totalmente imóvel até soltar ele. É o melhor para o crocodilo e para a nossa segurança. A boca está fechada, pessoal. Tudo bem aí, Craig? Tudo? Ai, minha nossa. É um crocodilo gigante. Bom, é isso. Nós conseguimos remover o rastreador antigo que instalamos no Drew alguns anos atrás. E os dados armazenados nesse rastreador vão ser incríveis. Assim que o novo rastreador via satélite for fixado, ele nem vai perceber que está lá. Se a gente der uma boa olhada no rosto do Drew, dá para perceber uns pontos pretos minúsculos que são órgãos do sistema tegumentar. E eles captam vibração e movimento na água. Quando a água está muito suja e ele está caçando, ele consegue saber onde a presa está. Na terra, pelos passos dela ou pelas vibrações, enquanto nada pela água. Ele sabe exatamente onde está a presa. Soltar o crocodilo é sempre a parte mais complexa. O que a gente vai fazer na soltura, como qualquer outro crocodilo, é adicionar uma série de cordas, mas sem nós nelas. É um crocodilo tão grande que a equipe está no crocodilo, mantendo ele parado. A Bindi vai cuidar da corda da venda. Bindi, eu preciso de você na corda da venda. Eu quero ter certeza que não vou colocar ninguém em risco, o que é uma coisa difícil de fazer. Vamos fazer o mesmo de sempre. Vamos fazer duas chamadas. Uma vai ser vai e a outra vai ser agora. Eu estou prestes a cortar tudo. Todo mundo precisa prestar atenção, porque assim que vocês saírem de cima, tudo pode acontecer. Ele pode virar. Já se prepara para correr. Todo mundo pronto? Vai. Agora. Todo mundo saiu. O crocodilo aparecia bem e, de repente, ele se virou. Está andando. Agora é um momento crucial. Eu estou tentando tirar a venda dele bem na hora certa, o que é muito difícil de fazer. Vamos lá, gente. Se eu puxar a corda cedo demais, o Drew vai acabar virando o corpo tentando pegar todas as pessoas que estão de pé perto dele. Tira a venda. E se demorar, ele vai voltar para a água com a venda cobrindo os olhos. Puxa, Bindi. Agora, foi. E assim que eu removi aquela venda, o Drew correu sem esforço para dentro do rio. O Drew foi um sucesso. Ele pensou, eu não vou conseguir. Bom trabalho, Tobi. Mandou bem. Os dados armazenados nesse rastreador são o motivo da gente estar fazendo essa viagem. Um transmissor via satélite pode dar a localização, além de informações sobre o comportamento na água. Esses são os padrões de movimento do Drew no último ano. E dá para ver que ele está indo para cima e para baixo por esse rio. Dá para ver ele indo e voltando na Travessia Stones. Ao longo do ano inteiro, ele viajou mais de 1.600 quilômetros. O que nós descobrimos no estudo é que nós temos vários crocodilos, chefões, machos alfa. Que dividiram o rio Wenlock em territórios próprios que eles patrulham e protegem contra outros machos. Outra coisa que conseguimos foram os dados de mergulho. Temos mergulhos com seis horas de duração. É o mergulho mais longo registrado para qualquer vertebrado que respirar. Não é legal? É um recorte. É muito tempo. Um crocodilo pode prender a respiração por seis horas. Isso é completamente sensacional. É por esse motivo que esses dados são tão importantes. Educar as pessoas e fazê-las se interessarem por crocodilos ajuda muito no esforço de preservação. Dá muito trabalho, mas é isso que vai nos levar para o futuro. Obrigado. 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 Obrigado.